eu vou passar tudo ai reverto vc tu matou um rodinho vei eu te dou meu rabo tu cego diabo matou um ai boa na bomba na bomba na bomba na baranda naaaaaa agora eu vi Agora eu vi, velho Pode denunciar, não, agora eu me denuncio Não, velho, isso é louco, velho Esse cara é o nosso Brasil Nice, velho, nice